Discofilia Trilha sonora nacional da novela Lua Cheia de Amor, 1990 Só você vai me fazer feliz, Cúlio Iglesias Feliz Luz da Lua, Ana Belém Cai o luar sobre mim Meu corpo vira um rio E um arrepio de frio Faz a noite suspirar Não acredito, Lulu Santos Mas agora eu sei E eu não acredito Me cansei De ter ilusão Hoje eu sei Só acredito no que já está na minha mão Além da sedução Niko Rezende Alpinista social Lenine Apesar da idade ela nunca se cansa De entrar nessa dança e sair no jornal E tem sempre um plano Por debaixo do plano Ela é alpinista social Não diga adeus Fevers O primeiro outono Roger Henry Caleidoscópio Os paralamas do sucesso Que vai apagar as contas desse amor pagão Te dar a mão Me trazer a tona Pra respirar Que vai chamar meu nome Eu te escutar Me pedindo pra apagar a luz Amanheceu é hora de dormir Nesse nosso relógio Sem órbita Eu canto samba Paulinho da Viola Eu canto samba Porque eu sou assim Eu me sinto contente Eu vou ao samba Porque longe dele Eu não posso viver Com ele eu tenho De fato uma velha intimidade Se fico sozinho Ele vem me socorrer Há muito tempo Eu escuto esse papo furado Dizendo que o samba acabou Bom Presságio Guilherme Arantes Bom Presságio Um prometo a risco do céu Eu viajo O amor que aconteceu Meu destino Você nem percebeu Desde menino Se liga com o céu Sinto que nada vai poder se dar Outra esfera Orlando Moraes Hoje cansado De andar o mundo Sem ser notado Na rapidez de um avião Eu procurei Não ser mais só Não ser só não Então eu pude ver Púrpura Dulce Quintal Me perdoe por ser diferente Sinto no meu peito Essa angústia Subida Desde que a onda do mar Refere os meus desenhos Na areia Como é grande o meu amor por você Oswaldo Montenegro Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você Você voou Mário Gomes Há tanto tempo Procuro O teu amor Por toda parte Há tanto tempo Entre o passado E o futuro Te encontro Em algum lugar A gente se amou Viagem Nova Era A lhe E a lhe Legenda Adriana Zanotto